Hoje a oposição na Assembleia Legislativa finalmente decidiu quem vai ser o líder da bancada. O deputado Renato Gadelha foi reconduzido depois de uma reunião dos deputados da oposição. O deputado Renato Gadelha prometeu que vão ter mais duas adesões na bancada de oposição, mas ele não anunciou quem são os nomes. Nós sabemos, no entanto, que o deputado Jutaí Menezes já participou dessa reunião. Na coluna do Clilson de hoje, o prefeito Luciano Cartacho, ao inaugurar uma escola no bairro de Tambaú, rebateu as críticas de adversários à sua gestão. Ele disse que está inaugurando creches e escolas para melhorar a vida das crianças. Ele também anunciou para junho a entrega das obras da Lagoa. O deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, anunciou durante a sessão ordinária de hoje que vai à Brasília amanhã para encontrar deputados federais da bancada paraibana e também para uma reunião do PSB. Com os deputados da bancada paraibana, ele quer discutir emendas parlamentares para a reforma da nova sede da Assembleia, que vai ser no antigo paraibana Epitácio Pessoa. Temos ainda no Clique Investiga uma matéria de Campina Grande, onde mostra que a prefeitura fechou o ano com um déficit de mais de 50 milhões. E por outro lado, na área da saúde, o CRM apontou que existe déficit de 159 leitos pediátricos na Paraíba. Essa redução aconteceu nos últimos três anos. E o furo do resumo de hoje é que o governador Ricardo Coutinho, na próxima quinta-feira à tarde, no Palácio da Redenção, vai fazer uma apresentação da pesquisa que a Paraíba vem fazendo sobre a microcefalia. Essa apresentação vai ser feita para vários veículos internacionais de comunicação. A solicitação foi da TV Al Jazeera, do Oriente Médio, da TV ARD, da Alemanha, do Wall Street Journal, dos Estados Unidos, e da American National Public Radio. Confira os detalhes no Clique, PB! Foram Novecordい셨어요 Formação 88 homeboy Masa que a Rovodira não temos? Serviante